Você sabe por que a redução do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é uma excelente aliada no combate ao coronavírus? Desde o fim de julho, comércio, shopping, salões de beleza, pet shop, bares, serviços de alimentação e até mesmo atividades essenciais só podem abrir das 10 da manhã às 5 da tarde. A nova medida foi adotada porque reduz a circulação de pessoas nas ruas, reduz a disseminação do vírus e ainda ajuda a diminuir a taxa de contágio. Você deve estar se perguntando, mas essa redução no horário não acaba causando aglomeração? A resposta é não. Claro que não. E por dois motivos. Primeiro, porque muitas pessoas acabam não indo até o estabelecimento. E segundo, porque o número de clientes dentro do espaço continua restrito. Fora isso, nossa fiscalização não para. No estágio crítico em que estamos, tudo isso é fundamental. Todas as nossas medidas sanitárias são definidas segundo critérios de uma equipe técnica da área da saúde. Nada aqui é decidido por acaso. Tudo é decidido com base na ciência. Não é sobre obedecer, é sobre acreditar. Faça a sua parte pelo bem de Blumenau. Eles estão há meses sem receber visitas. Foi aí que alguém teve a ideia. Mandar música para acalentar os corações. E pelo que a gente percebe, os idosos estavam com saudade do sucesso Beijinho Doce. Até crianças participaram do projeto para levar alegria aos idosos. Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei ninguém Os idosos ficaram impressionados com a gentileza dos voluntários. Eu senti muita alegria, achei muito lindo. E ela cantou assim com amor. Eu senti nela que ela é uma pessoa assim bem querida. Ela parece que é muito simpática essa menina. Eu gostei. Escutei e gostei essa música que eu pedi para vocês cantarem. A ideia foi colocada na internet. E os internautas foram mandando vídeos para os idosos. Até os mais pequenininhos abraçaram a ideia. Essa música vai para a dona má falta da casa de repouso, irmã amable. Luzes que brilham juntas, velas que juntas queimam na alta da esperança. Trilhos que juntos percorrem os mesmos normentes e vão terminar no mesmo lugar. Os idosos são o principal grupo de risco nessa pandemia. Por isso, é claro, não podem receber visitas. E foi aí que surgiu a ideia do projeto Canta Pra Mim. Os voluntários foram colocando os pedidos dos idosos assim ó, na internet. E aí a comunidade foi fazendo vídeos cantando as músicas. E aí foi o maior sucesso. Eu já realizo trabalho voluntário numa casa de repouso aqui da nossa cidade. E sei e sinto a necessidade que os idosos têm de ter as pessoas ali por perto. De ter aquele contato físico. De poder receber uma canção, receber uma visita, receber uma palavra. Ou de somente as pessoas irem lá para ouvir. Um gesto simples, mas que tocou os corações. Ô Regina, tu ouviu o primeiro amor. Foi a música que você pediu. O que tu sentiu? Tanta gente por ele, que o que só mostra que ele foi realmente um pessoal muito especial. Para alguns, a emoção foi tanta, que só de olhar a expressão a gente já percebe. Essa idosa, por exemplo, ficou até sem palavras. Gente que sonha junto Gente que brinca e briga e se zanga e perdoa Um sentimento forte e mais forte que a morte Nos faz ser amigos no riso e na dor Resta apenas o sonho que a gente viveu Meus amigos e minhas amigas E eu